Com o doutor Fernando, lá na Uniesp, ele disse que tinha essa exposição, ia trazer para 5 cidades do país. Tinha levado para São Paulo, para Campinas, aí eu pedi para trazer para Ribeirão. Ele falou, ah, difícil e tal, mas eu vou levar. E vai ficar um mês aqui em Ribeirão, essa exposição aqui maravilhosa de Leonardo da Vinci, né? Viveio da Itália, especialmente aqui para o Brasil. E vai ser aberto ao público aqui, né? Vai, hoje nós temos uma abertura e amanhã, a partir de amanhã, está aberta a toda a população, inclusive para as escolas de Ribeirão também. Qual que é o horário, você sabe? É das 10, se eu não me engano, das 18 horas. Aí o trabalho público aí do vereador, trazendo uma exposição muito importante para o país. Você vê, são só 5 cidades no país, Ribeirão Preto, ele trouxe para Ribeirão para ela ser uma dessas cidades. Parabéns. Muito obrigado. Celaria Rio Pardo, drogaria veterinária para pequenos e grandes animais. Vacina, rações, suplementos com veterinários no local. Celaria completa com fabricação própria. De celas a reios, traias para mulas. Concerto de celas em oficina própria. Disque entregas 3635-7872. Portal dos Condomínios de Ribeirão Preto. A vitrine online com os melhores produtos e serviços para síndicos, condôminos e administradoras num só clique. Inscreva-se e concorra a prêmios. Acesse www.portaldoscondominiosrp.com.br. Academia estilo livros. As atividades acadêmicas já começam com 6 meses de idade. Iniciação de bebês, nível 1, nível 2. Adultos, hidroginástica e natação adaptada. Tanto uma quanto a outra, piscina grande ou pequena, trabalhando a temperatura de 32 graus. Tanto para aprender a nadar, quanto até para treinamento de competição. Estilo Livre fica aqui na Pascoal Enec 313-3624-7747-3011-9627. Abertura 100-34-7721-78-800-87- Shut up! Amém. E aí, presidente, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Aqui no Teatro D. Pedro, a exposição do legado do Leonardo da Vite. Fico feliz de estar podendo trazer essa exposição para Ribeirão Preto, uma cidade que tem um carinho especial, e trazer os jovens, a cultura, quem é o Leonardo da Vite. Então, isso é importante para a educação, para a cultura de Ribeirão Preto e região. Então, fico feliz de estar aqui, nessa noite chuvosa, de Ribeirão Preto, mas importante para o conhecimento, para a cultura de Ribeirão Preto, principalmente para os jovens, saber quem é esse gênio da humanidade de Leonardo da Vite. E trouxe também uma orquestra sinfônica da Uniesp, que estava tocando lá embaixo, a gente filmou, não é isso? Essa orquestra é um pequeno trabalho já da Faculdade de Música Carlos Gomes, de São Paulo. São alunos, o professor é o nosso maestro. Você trazer música, como disse André Rie, a música, ela... Traz emoção. Ela esquenta o coração, né? Ela deixa a gente com muita emoção, a gente se esquece. Aquele dia a dia de luta traz uma esperança, traz paz. Então, a música, ela é... é tudo na vida. Quais são os projetos da Uniesp para Ribeirão Preto em termos de faculdade? Nós estamos começando, afinal, a gente está ainda nos primeiros passos de uma faculdade que é o projeto da Uniesp para alcance para todos os jovens de Ribeirão Preto e região. Então, estamos aqui há quatro anos, mas temos uma esperança muito forte de criar grandes projetos aqui com o apoio da comunidade, da administração, da Câmara de Vereadores. Vamos crescer muito. A Câmara de Vereadores Você vai fazer tua festa? Está precisando de gelo? Vem aqui para a Fagerp. Aqui é completinho. Carbão, churrasqueira, gelo, cerveja, tem água também. Até chope de 60 litros, 80 litros, 20, quantidade que você quer, barrilzinho, barrilzão. Cerveja de litrão Skol, tem Kaiser, tem Antártica, tem Skin. Aqui na Fagerp, você precisou, é na rua Rio Grande do Norte, e o telefone é 3630-0240, 3633-3535. Abertura oficial aqui da exposição do Leonardo da Vinci aqui no Teatro Pedro II. A Darcy Vélez está presente, oficializando aqui, a partir de amanhã, aberta ao público. Hoje é simplesmente aberta a faculdade, aberta a alguns alunos e as autoridades locais. Está aqui presente. Boa noite, Darcy. Boa noite, estou muito feliz. Quero agradecer a presença dos alunos da Uniesp. Eu quero agradecer à Uniesp a oportunidade de trazer essa grande exposição para Ribeirão Preto. É uma grande oportunidade que vai ficar aberta ao público, gratuitamente, para que os nossos alunos da rede municipal, alunos da rede estadual, e todas as pessoas que tenham curiosidade de conhecer de perto as obras de Leonardo da Vinci, poderão vir fazer a visitação aqui no Teatro Pedro II, é o centro de Ribeirão Preto, na Sala dos Espelhos, um lugar maravilhoso e uma história maravilhosa de Leonardo da Vinci. Eu estou encantada com a exposição e eu convido a todos para que venham, que vale a pena. O que o Poder Executivo vem planejando agora, para o final de ano, a noite de Natal, vem chegando aí. O que o Executivo, principalmente a prefeita Darcy Vélez, está projetando para fazer o Natal aqui para a cidade? Nós vamos manter a tradição que é no Parco Maurílio Biagi, que é acender todo o parque, é criarmos no dia todo, durante todo o dia, opções para que as crianças possam estar curtindo o Natal, vivendo o Natal, com árvores coloridas, shows e apresentações das orquestras, cantos natalinos, e é para o próprio Teatro Municipal que também vai ficar todo colorido. Quem está cuidando da programação de Natal é a Dulce Neves e o Maraca da Cultura. Os dois estão preparando aí e dentro dos próximos dias nós teremos novidades e você vai conhecer. Bom, o nosso programa fala de cultura, fala de show, fala de festa, fala de carnaval, mas fala de fé também. E aqui do meu lado, o pastor da igreja... Batista do Marinseque. Pastor, qual que é a mensagem que o senhor deixa, o senhor estando aqui em uma área cultural hoje, o que o senhor deixa para falar aí para a população, ou para quem está presente, ou para nossos telespectadores, em sentido da fé? É muito bom ver essas coisas acontecendo, a exposição apresentando, a gente pode ver a arte daquilo que Deus vem demonstrando através da natureza, através da inteligência que Ele tem dado ao ser humano, para que eles possam desenvolver essa cultura. E nós temos cada vez mais a compreensão da grandeza e do que Deus tem demonstrado através desses tantos anos. e ver o ser humano reconhecendo tudo aquilo que Ele tem colocado e deixado para nós como um grande legado, como fez com o Leonardo da Vinci. Vamos perguntar o nome do pastor que nós não falamos. O nome do pastor? Paulo Ross. Pastor, Paulo, A igreja lá, a de vocês, no Marincé, que está aberta de que horário, que horário? Funciona de segunda a segunda, ou de fecha para domingo? Como é que é? Nós temos atividades acontecendo na igreja, aos domingos à noite nós temos a celebração da família, onde as pessoas podem ouvir uma palavra, uma mensagem de esperança, louvar ao Senhor, ouvir boas músicas. Temos também escolas de líderes acontecendo na quinta-feira, no domingo pela manhã, tanto para crianças como para adolescentes, para jovens, para adultos. E com toda certeza, é um tempo muito abençoador ter você ali conosco, para poder juntos celebrarmos ao Senhor, louvarmos ao nosso Deus. A ótica via luz faz aniversário e quem ganha o presente é você. Óculos de sol com lentes polarizadas, lentes de contato nacionais e importadas. Óculos de grau, tudo com até 20% de desconto. Óptica via luz, o caminho certo para uma boa visão. Rua Lafayette, 354, no centro de Ribeirão. Chimite, camas, colchões, box e acessórios. Com duas doses, uma na rua General Câmara, 1274, no Ipiranga, e outra na rua Javari, 5000, no Marinseque. O telefone é 3976-2886. Se você quer ter bons sonhos e ainda pagar barato, está aqui, ó. Conjunto box, R$ 549,00, em 10 pagamentos no cartão, ou então R$ 500,00 à vista. Você além de dormir bem, paga barato. Estamos começando mais uma matéria do programa Agenda Comercial. Aonde? Aqui no palco da Mega. Hoje quem? Vitor e Liel. 21 anos de carreira. 11. Albus. Albu Neto aí, que teve participações diferentes, uns ritmos diferentes do Vitor e Liel. E a gente vai tentar entrar no camarim e fazer a entrevista. Vamos perguntar aqui agora, ó. Você também gosta do Vitor e Liel? Eu gosto. Fala uma música. Quem gosta é ela. É ela? É. Então você vê aí, o pessoal está esperando, está aguardando. Está lotado aí. Está à vontade, gente. Palco da Mega. Boa noite, São Paixão. Alô, galera. Mais um palco da Mega a partir de agora. Estamos aqui, eu, Trevisan e... Caco Lopes. Boa noite a todos vocês. Mais uma vez, a presença de cada um. Esse é o palco da Mega para, com certeza, consolidar aí muita coisa bacana que rolou durante todo esse ano de 2013. E vem muito mais por aí, né? Com certeza. Vem surpresa aí. No finalzinho tem surpresa para vocês. Como de costume, né? Vocês estão tudo mal acostumados, entendeu? O que é isso? Galera, estamos ao vivaço a partir de agora, direto do São Paixão, para Ribeirão Preto e todo o Brasil. Vamos que vamos, Cacão. Sintoniza aí a galera, megafm.com.br e também através do Facebook, todos os recados, todos os detalhes. A galera, a parte técnica, a partir de já, mais um espetáculo vai começar. E eu quero vocês assim, naquela roda gostosa, para chamar os caras para cantar para vocês, hoje é dia, hoje é hora, eu quero cinco, quatro, três, dois, um, para vocês, Big Bang! Eu vou te ver o novo sol, a prata da lua, te dei as estrelas para desenhar o meu céu. na linha do tempo, o destino escreveu, com letras douradas, você e eu. A quanto tempo eu espero para encontrar alguém assim, que se encaixasse bem os planos que o dia fez pra mim, você e eu. Eu vou te dizer, que nessas frases tem o ponto de meia listões, e não deixamos uma hora pra ver dois, quando te vejo o meu destino, eu vou completo por onde eu vou. E nesses frases, eu tentando despertar, e teus palavras é tão pouco pra dizer, e o sentimento que eu vou te ver, e 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 eu vou te ver O destino escreveu Com letras douradas Você é Agora o tempo eu esperava encontrar Ninguém assim Se encaixasse bem nos planos de um dia Porquê está Você é Vou dizer Que nessas prazes tem o povo e tem nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando tiveres o meu destino É completo com o futuro Meu amor Que nesses braços tem o povo e tem nós dois Que não deixamos o agora pra depois Que o sentimento muda tudo, muda tudo E esse é o amor Que nessas prazes tem o povo e tem nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando tiveres o meu destino Tô completo com o futuro Onde eu vou Que nessas prazes vou tentando descrever E meu palavras tem o povo pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda tudo E esse é o amor Amor Isso é o amor E esse é o amor E esse é o amor